Vou fazer uma coisa inédita agora Uma coisa inédita Entrevista com dois Exatamente, você é um rapaz esperto Eu entrevisto o ódio, você entende o ódio Primeiramente eu queria dizer aqui Satisfação estar aqui Lázaro, grande satisfação mesmo Satisfação, grande satisfação Filha da puta Eu tenho uma pergunta pra fazer Antes de tudo, quando você tem vontade de cagar O que que faz? É de mão porra Quando eu tenho vontade de cagar Só ligar pro Lázaro 88922201 E esse paculente 88 aí, mano? Infalível 88 é o caralho Eu quis dizer 89 Mas o senhor é 888, mano Não, porque Tive uma das más experiências Com o craque Com o craque, com o craque Ronaldinho, Belé Houve um incidente Muito famoso até Você tá gaguejando por quê? Você tá gaguejando por quê? É, mano, você tá me tirando, velho? Não tô te tirando não, mano É, mano, fala aqui a sua Fala aqui a sua Por que quando é comigo Ninguém fala sobre isso? Aí, vou me entrevistar o negronês agora O que é o negronês? Como você se sente sendo a própria experiência Da CIA e da KGB? Uma união da CIA e da KGB Pra quem não sabe, o negronês é a única espécie Negro e japonesa Rasta negro e amarela Vejam só Como vocês podem ver É o primeiro negronês Feito aqui no Brasil Com o apoio da CIA e da KGB Então, eu gostaria de saber como você se sente Sendo, tipo, o único Ser da sua espécie Por enquanto, né? Sei que eles querem fazer uma negronês Eu tenho uma pergunta Eu também tenho uma pergunta Fala mais alto Alto Microfone nele Ele foi mal feito Ele não consegue falar direito Mas é Posso fazer uma pergunta? É normal Não, não Você quer muito entrevistar Porque guarda as suas É o primeiro da espécie Se tem um maior crédito aí Ele não sabe falar muito bem o português Mas é Toma suas malas Eu estou morrendo Eu estou morrendo Eu estou morrendo Ele disse que É muito triste Eu tenho uma pergunta aqui Eu tenho uma pergunta Corta, corta, corta O negócio é o seguinte Aê, cara Conheço todo mundo Conheço todo mundo Você está ligado que você já fez uns filmes aí de ação? Tá ligado? Baixa aí Eu vou baca 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 aí Entrevista, entrevista Aí, cara Almitando lá Caralho Lir, está lá um corpo estendido no bichão Ó Estava velho em seu lugar Bota pergunta Pergunta, pergunta Pergunta Estou ligado que você já fez uns filmes de ação aí de De Kung Fuma Como é que você faz os barcos de madeira para atacar os inimigos? Eu? É Eu vou baca aí Eu vou baca aí Ele disse que Traduz para ele, por favor Como faz para fazer dados de madeira para atacar os inimigos? Ah Fale para ele O que ele disse? O que ele disse? Eu sou chato 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 Ele disse que é muito difícil ser um único ser amigo desse Porra velho Ele disse que a mãe dele é um pai O pai dele é uma mãe É uma mãe Por que é um pai meio? Porque a mãe dele morreu no parto No parto A mãe dele morreu no parto Só que ela deixou o sêmen Para... Congelado 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 Ele é uma raça diferente Ele deixou o sêmen para a reprodução do ser necronês Filma ele Filma Acabou de matar o cara Último exemplar necronês que tá morrendo E ele disse que os seus que ele participou Ele, Bruce Lee Vem para ele mandar um recado para a galera aqui da... Da pra aqui Da pra... Festa Gente, cada uma feira Olha só O nome meu Você vai falar Perituba 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 É um relato sobre o Brasil. Eu sou um homem de Deus. Diretamente? Diretamente de Susan, no meio do mato. Trashcore. É que ela deu uma pespada! Caralho! A do Black Cat, mas... Os caras tem umas bandas aqui. Com eles, isso não vai dar certo. A galera não senta nos pedos. Vamos entrar e rolar. Vamos fazer o YouTube. Oh yeah! Fala aí das suas bandas aí. Que banda, velho? Acente! Eu tenho uma banda. Uma banda localizada em Poir. É um projeto antigo já. Fala da nossa, cara! Eu recentemente estou dando uma força para os caras aí. Tocando baixo com os caras. Eu falo de dança, que é o meu amigo Lázaro aqui faz parte. Não, eu faço dança. Eu só... Eu só estou mentindo. A gente tem uma proposta séria aí. Que eu não sei qual é porque eu me quero. Eu entendo que os caras entendem. Sei que... Muita influência de Poison, Skid Row... E... Pergunta, pergunta, pergunta. Faz uma pergunta aí, rapaz. Opa, é... Boa noite, presentes. Eu quero fazer uma pergunta para o Lázaro. Lázaro Ivan Drago. Na luta contra o Rock, Que todos assistiram no Rock 4. A que tipo de treinamento você foi submetido? Então, eu treinei durante... Seis longos meses. Na Academia Hotsky e Freystein. E... Lá eles me ensinaram que... Para ficar forte você tem mesmo que dar a bunda. Então eu treinei durante... Seis meses dando a bunda. Fazendo sexo selvagem. Sexo com cavalos, com elefantes. Ornitorrincos. Ornitorrincos também. E aí, cara... O Rock não é de nada. No filme ele só... Fez uma certa figuração para mim. Porque na verdade eu ganhei aquela luta, cara. E... Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Eu sei o real segredo dele. Qual é? Eu tenho uma pergunta séria. É uma pergunta séria. Eu tenho uma pergunta séria. Patrocinadores! Me folguei, me folguei. Uma pergunta da platéia. Dá um beijinho, Lázaro. Straight ad. Uma pergunta aqui, ó. Aí, Lázaro. Fazer uma pergunta para você. Quantas feridas você tem? Quantas feridas você tem? Feridas? As feridas de Lázaro. Então, cara. Todas as feridas que eu tinha. Meu cachorro lambeu. Como você pode ver hoje. Elas não existem mais. Não existem mais feridas. E tudo isso eu... Feridas. Feridas. Agora eu só restar nas feridas da alma. Que Deus um dia adiga. Faz uma obra na minha vida. Viva Deus. Vamos fazer uma campanha anti-drogas agora. Pau no cudo nazismo. Anti-drogas. Pau no cudo de rito. Anti-drogas. Anti-drogas. Então, estamos aqui agora. Fazer uma campanha anti-nacional. Parou pelo, né? Anti-drogas e anti-nacional. Anti-nacional. Estamos aqui para dizer que o jovem não tem Jesus no coração. Não tem Deus no coração. Ó, podemos ver um exemplo aqui. O Pateta. Não fuja, Pateta. Não fuja. Pateta. É um jovem que não tem Deus no coração mesmo. Amigo, vamos fazer uma campanha de oração, irmãos. Tchau, tchau.